Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar um jogo aqui que tá em acesso antecipado, certo? Sky Avengers, um Battle Royale aí totalmente diferente, tá prometendo bastante, certo? Então vamos aqui em seguir nosso tutorial. Acabei de pegar essa MP5 aqui, é uma arma que eu gosto de jogar em qualquer jogo. MP5 é nossa arma preferida, eu acredito eu. Pelo menos a minha aí. Mas todo mundo joga de MP5, né? Ou já jogou, ou não gosta, não sei, né? Eu pelo menos gosto, certo? Vamos lá. Tô jogando no PC, tá bom? O jogo está em acesso antecipado gratuito na Steam, pra quem quiser. Só correr lá e baixar o game. Tá, 1, 2, 3, pra mudar de arma e elimine os peregrinos. Tá bom, vamos continuar. Tá, tem um peregrino. Toma! Toma! Acabou minha bala. Tá preso aí, peregrino? Tá preso aí? É, que isso, né? Beleza, vasculha a área. É... Use um kit médico. Gostei do pulo. Bem alto. Ó, bacana, hein? Primeiro você lootia o negócio, aí libera. Aí tá bom. Tá, você está com fome, procure comida. Novo objetivo. É adquira o máximo de pontos. Explore e colete dados. Tá, tem mais dados ali. Vamos lá. Tá, o gráfico tá bacana. É, o nosso personagem, ele é meio cartunesco, assim, né? Lembre-se um pouco o Apex. Mas parece muito top. Eita, que isso, meu Deus. Ah, nossa, a tempestade é muito top, hein? Gostei. Mano, o gás é violento, hein? Como morrer? Ela cansa na corrida. Bacana. Tem estamina. Ah, na verdade, o gás é frio. Frio congelante. Tô chegando. Procurei abrigo, tá ótimo. Beleza, consegui sair do... Do gás aqui, né? A mira bacana. É, eu não entendi o C, né? Porque o C, geralmente, é abaixar. Tá. Ah, aqui é pra marcar os amigos, beleza. Beleza. Beleza, o jogo tá, por enquanto, tá bacana, hein? O que eu preciso fazer agora? Que local dele foi eu que marquei, né? Confeccione... Peças de roupa e confeccione... Ah, onde que eu vou confeccionar essas roupas? Tem um poder especial aqui. Ah, eu encontro pra deslizar. Ótimo, gostei. Mesmo mais prático. O sistema de tiro tá legal também. E a comida, pra dar uma melhorada à saúde. Agora falta essa parte aí de confeccionar a roupa. Beleza. Eu gostei desse tipo de seleção aqui, ó. É uma coisa bem fácil, ó. Você segura o F, você escolhe qual que você quer e segura o mouse. Bacana. A comida restaura a energia. Tá bacana. Só que correr desgasta também, né? Tá, eu tô vendo o minimapa aqui na frente. O que é esse poder aí? Ah, tem uma... Criou uma proteçãozinha, muito bom. Muito boa, gostei, de verdade. Achei bacana. Ah, que legal. Esse é o poder da nossa personagem. Não sei se os outros personagens vão ter um outro poder. Esse aqui é o nosso. Clique do meio rola. Ah, confeccionar tá aqui, ó. É uma arma pra gente confeccionar. Vamos confeccionar. Vamos ver como fica essa arma que ele tá pedindo pra gente. Objetivo atualizado. É, é uma melhoradinha, né? Uma doze. Uma doze. A gente pega... Os itens. Pra dar uma melhorada. Pra dar uma confeccionada nas armas. É isso? Pode ser uma estratégia legal. Diferente, né? Um jeito... Tô gostando do jogo, gente. Tô gostando. Tô achando bacana. Vamos avançar e vamos ver, né? Tá. Explore... Localize e colete dados. Vamos lá. A doze é boa. De longe a seta também. Nossa, o impacto da doze é muito bom. Muito legal. Essa área é protegida, hein? O game, hein? Localiza essa área. Tá longe, hein? Essa área aqui. Beleza. Vamos lá. Nave de entrega chegando. Vá até o local marcado. Tudo bem. Nossa, a nave é gigantesca, hein? A nave é gigantesca, hein? Dá pra esquiar bastante. Tem um carinha ali, né? Ah, acabou, né? Já gostei do esquiar. Desbloqueando. Tá. Geralmente, pode ser quando a gente termina a partida, né? Que tem desbloquear a nave assim, né? Pode ser. Diferencial, Beto Royle, é ser em terceira pessoa. Diferencial bacana. O que eu tenho que fazer? Aqui. Ai. A bola de segurança. A bola de segurança. Decola. Bora. Extração realizada. Tá, então isso aqui é o final do game, quando a gente for extraído, né? Bacana. Pessoal, é o seguinte. Esse daí foi o tutorial de Sky Vangers, certo? Vamos jogar em breve aí o modo online e o Battle Royale valendo, certo? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. E valeu. Tchau.